O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Última Esperança. Capítulo 4. Você faria isso, realmente? Não se envergonha de chantagear-me? Questionou Rejane, furiosa. Farei tudo ao meu alcance para evitar que meu filho seja chamado de bastardo como pai. A resposta abrandou a raiva de Rejane e deixou-a coberta de vergonha. Como pudera permitir que a ira levasse a insultar Cole? Jamais deveria ter usado o termo que tanto magoava. Tentou desculpar-se. Cole, eu não tive a intenção. Eu, sinto muito. Sente? Por quê? Ele indagou, o sorriso frio, cruel. Afinal, é verdade. Sou um bastardo e nada mudará esse fato. Mas posso impedir que meu filho também receba o estigma de bastardo. Apesar do tom casual, Rejane sabia que Cole guardava cicatrizes profundas dentro de si. No entanto, isso não justificava o que ele estava fazendo. Ouça, Cole, sei que as coisas não foram fáceis na sua infância e juventude. Mas os tempos mudaram. As pessoas não têm a mente estreita como tinham décadas atrás. Nosso filho não será ilegítimo, mesmo que não estejamos casados. Engana-se se pensa que as coisas mudaram tanto, princesa. Nesta cidade as pessoas continuam achando que a linhagem de um homem é tão importante quanto sua conta bancária. Espere só para ouvir o que irão dizer quando souberem que Rejane Sentecler está grávida e não tem marido. Se as pessoas comentarem, o problema será delas. Rejane retrucou, mas intimamente reconhecia que Cole tinha razão. A sociedade de Nova Orleans ainda era apegada à moral e às convenções de uma outra era. Mesmo assim, ela não pretendia casar-se com Cole apenas para satisfazer pessoas com ideias antiquadas sobre o que era correto e decente. Não me importo com comentários, prosseguiu. O que eu faço ou deixo de fazer só a mim diz respeito. Você fala como uma princesa autêntica, Cole ironizou. E claro que você nunca teve, como eu, de explicar para ninguém porque foi criado só pela mãe, sem saber quem tinha sido seu pai. Nosso filho saberá que você é pai dele. E isso será suficiente? Rejane comprimiu os lábios e preferiu não responder. Diga-me, princesa, quando nosso filho quiser saber por que o pai e a mãe não moram juntos, como acontece na maioria das famílias, que explicação você pretende lhe dar? Irá explicar-lhe que não queria ter um marido para aborrecê-la e decidiu ficar grávida de um doador anônimo de esperma? Não foi bem assim. Você sabe disso. Eu queria ter o meu bebê. Por isso recorri à inseminação artificial. E você? Como explicar que aceitou de bom grado ser o pai do meu filho? Rejane perguntou acalentando a esperança de que ele respondesse que ainda a amava. Concordei em ser o doador de esperma porque Liz convenceu-me de que eu precisava ter alguém que continuasse o nome Thornton, alguém que herdaria a minha fortuna. A ideia pareceu-me boa, Cole alegou. Sim, mas por que eu? Rejane insistiu. Por que me escolheu para ser a mãe do seu filho? Cole ficou pensativo por um instante. Creio que fiquei empolgado só de pensar que meu filho teria o sangue azul da mãe correndo nas veias. Pelo que já li nos tabloides, várias mulheres da sua lista de namoradas têm sangue muito mais azul do que o meu. Ora, Cole, por que não diz a verdade? Afinal, sendo considerado um dos melhores partidos do país, por que quis que eu fosse a mãe do seu filho? A expressão de Cole tornou-se severa. Por que você me devia a isso, princesa? Doze anos atrás você me rejeitou e não quis o nosso bebê. Nunca imaginei que você me considerasse tão insensível e cruel, disse Rejane sufocando um soluço. Eu amava nosso bebê e o queria de todo o coração. Quando tive o aborto e perdi nossa filha, senti que uma parte de mim tinha morrido. Lamento, princesa, Cole murmurou, aproximando-se de Rejane e tocando-lhe os cabelos. Ela empurrou a mão dele. Aquela carícia não lhe servia de conforto nenhum. Na verdade, nunca acreditei nele realmente, Cole continuou. Eu sabia que ele estava mentindo, mas fui tolo e me deixei enganar. Eu não devia tê-lo ouvido. Rejane olhou para Cole com expressão de espanto. De quem você está falando? De meu pai? Está dizendo que não devia ter lhe dado ouvidos, não é mesmo? O choque fez com que seus joelhos dobrassem. Notando que ela estava trêmula e ia cair, Cole segurou-a e carregou-a para o sofá onde sentou-se do seu lado, mantendo-a junto do peito. Quando o tremor passou, ela libertou-se dos braços que a envolviam e cobriu o rosto com as mãos. Subitamente sentiu-se com cem anos e cansada. Não posso acreditar que papai lhe tenha dito que eu não queria o bebê. Disse que você lamentava amargamente ter ficado grávida e ver-se obrigada a casar-se comigo, revelou Cole, vermelho de raiva. Seu pai deu a entender que o aborto não tinha sido acidental. Frisou que você queria a anulação do casamento para voltar à sua vida de luxo e conforto. Não sei o que dói mais, ter descoberto as horríveis insinuações de meu pai ou o fato de você ter acreditado nas palavras dele. Ninguém lamenta mais a minha atitude do que eu. Você tem todo o direito de estar zangada comigo. Mas isso pertence ao passado, princesa, e deve ser esquecido. Temos de pensar no futuro. Nosso futuro e do bebê que vai nascer. Um juiz, meu amigo, fará nosso casamento. Não me casarei com você. E quanto a exclusivês está preparada para perdê-la? Indagou Collington Gélido. O coração de Rejane sofreu um baque, mas ela ergueu o queixo e respondeu. Já a perdi, uma vez que a hipoteca está em seu poder. Collie comprimiu os lábios. Quero fazer-lhe uma proposta. Se concordar com o casamento apenas até o bebê nascer, passarei a exclusivês para você novamente. O que acontecerá depois que o bebê nascer? Estou disposto a dar-lhe o divórcio. Só isso? Rejane indagou, desconfiada. Apenas duas outras pequenas condições. Exijo fidelidade enquanto durar o casamento. Também quero que todos acreditem que você ficou grávida e nos casamos porque nos amamos. Espero que você represente bem seu papel de esposa amorosa. Rejane inspirou fundo e considerou a proposta. Collie estava lhe oferecendo a chance de cumprir a promessa que fizera ao pai e a si mesma de que manteria exclusivos funcionando para, mais tarde, entregá-la a seu filho. Mas, ela admitia, manter essa promessa estava sendo muito difícil. Notando o silêncio dela, Collie argumentou. Todos acreditarão que o amor que sentíamos um pelo outro na juventude não morreu. A própria Liz tem certeza disso. Foi essa razão de ela procurar-me para ser o doador de esperma. Não nos amamos. Só estou lhe pedindo para fazer de conta que me ama. Pense que o esforço valerá a pena. A joalheria será sua e você estará livre das dívidas. O que mais magoava Rejane era constatar que Collie a considerava tão pequena e fútil. Enfim, não fora ela mesma quem, doze anos atrás, passará a ele essa imagem, quando concordara com as exigências do pai. Por que a farsa? Perguntou. Que diferença faz se as pessoas acreditarem ou não que nos amamos? Por que eu não quero que essa criança que vai nascer tenha, no futuro, dúvidas de que foi muito desejada e gerada por amor? A resposta surpreendeu Rejane e comoveu-a. Lembrou-se de que na adolescência ouvirá comentários de que Collie nascerá porque um universitário apostara com colegas que seria capaz de seduzir a virginal Mary Beth Thornton. O que acabará acontecendo, pois ela ficará grávida? Quem era esse rapaz Mary Beth jamais revelar e na certidão de nascimento apresentada por Collie para se casar, Rejane observara que no espaço reservado para o nome do pai estava datilografado o termo desconhecido. Collie sempre se envergonhara desse fato. Mas só agora Rejane podia avaliar o quanto era enorme essa vergonha e como era aprofundador que ele sentia por saber em que circunstâncias fora concebido. Como é, princesa? Aceita a minha proposta? Ele insistiu. Sim. Aceito. Sentado com Rejane à mesa do restaurante luxuoso para jantar, Collie refletiu que conseguirá o que queria. Rejane sem tecler seria sua esposa. Agora bastaria ela assinar os papéis que tinha em mãos, os quais lia atentamente. Depois, ambos marcariam a data do casamento. Como sempre, ele tinha vencido. Entretanto, por que não se sentia vitorioso? A resposta era simples, ainda desejava a ex-esposa. E desejá-la tornava-o fraco, admitiu. Reconhecera, havia semanas, que a química sexual entre eles continuava a existir, talvez mais forte agora do que no passado. A julgar pela reação de Rejane quando a beijara, podia afirmar que o mesmo acontecia com ela. Mas ele não queria desejá-la. Dormir com Rejane só iria complicar o que já era tão complicado. Teria de manter sempre em mente que o casamento dele só existia por causa do bebê, nada mais. Não havia prometido a si mesmo que mulher nenhuma iria amarrá-lo? Então, por que estava ali, excitado, pensando em levar Rejane para a cama e consumar o casamento que devia ser apenas de nome? Um casamento de aparências? Por que a mulher sofisticada à frente dele conseguirá entrar nos compartimentos seguros e assépticos onde ele fazia questão de manter bem fechadas emoções como atração, desejo, afeto e amor? Essa era a resposta. E agora, o que iria fazer? Nada, pensou. Certo. Se a simples presença de Rejane o fazia arder de desejo, o que o impedia de quebrar a promessa feita a si mesmo no momento de dor, mágoa e frustração? Odiando a própria fraqueza, tomou o brande que tinha no copo e refletiu sobre a sua situação. Havia estado com tantas mulheres mais bonitas do que Rejane, no entanto, nenhuma delas o deixará daquela forma, incendiado de um desejo e uma paixão que beiravam o desespero. Honestamente, admitiu que jamais conhecer a mulher como Rejane Sentecler. Ela era a única. Igual à escultura de alabastro que ele tinha em seu quarto, cujo valor seria suficiente para pagar o resgate de um rei. A preciosa obra de arte, protegida por uma caixa de vidro, representava uma mulher de feições delicadas, nua e sensual. Mas Rejane Sentecler não era uma fantasia erótica esculpida em fria rocha e trancada em invólucro de vidro para ser admirada e nunca tocada. Era real, de carne e sangue, cheia de paixão e fogo. Paixão e fogo que ele experimentara e jamais esquecera. Recordava tão bem como era morna e macia a pele dela e como a deixava trêmula de desejo ao despila, fazendo-lhe carícias estonteantes, abrigando os seios rígios em suas mãos. Tais lembranças provocaram nele um calor na região mais sensível do corpo e o endurecimento do membro viril. Por segurança, mudou a atenção para um território mais seguro. Admirou as mechas platinadas que brilhavam nos cabelos de Rejane, presos em um coque, na altura da nuca. Por um breve momento, foi tentada a estender o braço, tirar os grampos que prendiam o coque e correr os dedos por aqueles fios loiros, de seda. Na tentativa de afastar o pensamento de imagem tão perturbadora, focalizou a boca séria. Um grande erro. Compreendeu tarde demais, já sentindo um desejo selvagem de apossar-se daqueles lábios cor-de-rosa, macios e tentadores. Cole prendeu a respiração. A verdade é que desejava muito mais do que aquela boca, o que só lhe aumentava a frustração, uma frustração que o vinha atormentando fazia quase um mês. Queria Rejane. E ponto final. Desejava-a com todas as suas forças, como um homem pode desejar uma mulher. Droga. Também queria que ela o desejasse. Desesperado para extinguir o fogo que o consumia, virou o copo com o resto do brande, sentindo o líquido queimar-lhe a garganta e ir descendo como o braço até o estômago. Colocou com força o copo na mesa, mas sua vontade era tirá-lo contra a parede para descarregar a raiva e a frustração. Algum problema? Rejane perguntou, erguendo os olhos verdes, frios e serenos, para encontrar os dele. Sim, ah, Cole admitiu. Estava sofrendo, ardia de inquietação e desejo, enquanto ela mostrava-se fria, simples e natural como neve recém-caída. Que problema é esse? O problema é que você está lendo e analisando esse papel como se fosse um documento relativo à compra de uma empresa multinacional, ele rosnou. Trata-se de um simples contrato. Isso aí não é a Constituição. Eu sei. Mas achei melhor verificar se tudo o que discutimos foi mencionado neste documento, tornou ela calmamente. Por que tantos cuidados? Tem medo de que ultrapasseie? Receia que eu fique com sua preciosa joalheria? Não. Eu simplesmente não quero ter nenhuma surpresa. O tom polido e formal foi uma provocação para Cole. Ele sentiu uma necessidade premente e perversa de ver Rejane tão excitada quanto ele. É mesmo? Estou bem lembrado de que houve um tempo em que você gostava das minhas surpresas. De uma delas você não pode ter esquecido, ele falou, a voz deliberadamente suave, pouco mais que um sussurro e insinuante. Teve certeza de que Rejane estava lembrando da noite em que ele a deixará chocada ao afastar-lhe as coxas e fazer sexo oral com ela pela primeira vez, conseguindo transformar-lhe a expressão de espanto em gritos e gemidos de puro prazer. Agora, ele tinha a satisfação de ver os lábios rosados se entreabrirem e o rosto bonito tingir-se de vermelho. Não havia nada de polido ou sereno no modo como Rejane encarou-o. Os olhos verdes dardejavam, furiosos, ela empurrou a cadeira e levantou-se. Quero ir para casa. Agora. Sem esperar mais nada, foi andando na direção da porta. Rapidamente, Colley deixou algumas cédulas sobre a mesa para cobrir as despesas e dar generosa gorjeta, depois seguiu a ex-esposa. Sentado ao volante, lamentou a tolice cometida. Não devia tê-la atormentado com aquela lembrança em particular. Agora ali estava ela, sentada do seu lado, furiosa, enquanto ele, só de imaginar a cena de amor de anos atrás deixará o louco de excitação. O que fazer? Se queria Rejane na sua cama? Na sua cama? Por pouco não riu ao evocar uma imagem tão doméstica. Que diabo! Ele queria Rejane em qualquer lugar. Em todos os lugares. O tempo todo. Tantas vezes quanto fosse possível fisicamente. Incapaz de subjugar seus hormônios, Colley sufocou uma praga e segurou a direção com força. A julgar pelo queixo erguido de Rejane e sua expressão obstinada, ele não conseguiria realizar nenhuma de suas fantasias sexuais. Virando um pouco a cabeça, notou o amor de Rejane e teve de resistir à tentação de inclinar-se e com um beijo fazer desaparecer aquela expressão de enfado e zanga. Como se tivesse percebido que estava sendo analisada, Rejane lançou a Colley um olhar luminante. Uma buzina soou alto atrás do carro e Colley voltou a atenção para a estrada, não sem antes murmurar uma imprecação. Dirigiu o restante do trajeto cônsio da mulher sentada do seu lado e dos olhares especulativos que ela lhe dirigia, olhares que só faziam aumentar a tensão entre as pernas. Quando Mercedes, negro e reluzente, entrou na propriedade sem tecler, Colley teve certeza de que as nobres intenções de que o casamento dele seria apenas de nome, não prevaleceriam. Parou o carro e desligou o motor. Obrigada, Rejane agradeceu e soltou o cinto de segurança. Não há necessidade de acompanhar-me. Até amanhã. Agilmente, Colley saiu do carro, deu a volta, abriu a porta e estendeu a mão para ajudar Rejane a descer. Notando a hesitação dela, sorriu e indagou. O que há, princesa? Tem medo de que eu a morda? Medo nenhum, ela replicou com frio desdém e segurou a mão que lhe for oferecida. Acho que devia ter, foi a resposta suave, perigosa. Esqueça essa estratégia de intimidação. É pura perda de tempo. E desnecessária. Ela encarou Colley, seus olhos lançando faíscas. Já concordei com esse casamento de aparências, saberei fingir que sou sua esposa. Com um movimento ligeiro, Colley puxou-a, ficando ambos muito juntos. Precisava satisfazer o desejo que o consumia. Queria ter Rejane nos braços, queria beijá-la inteirinha e fazer amor com ela até que seus corpos nos estivessem suados, arfantes e saciados. Olhou bem dentro dos olhos dela e disse em tom malicioso, nosso casamento não será apenas de aparências, será real, princesa. Viveremos como marido e mulher no sentido verdadeiro da palavra. E aí E aí E aí